E aí, tibianas, tibianas, beleza? Aqui quem fala é o Prósito e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Série Opinão Sincera Onde eu falo o que eu acho sobre o assunto e o que eu falo de responsabilidade toda do canal, não me falta Beleza, então hoje a gente vai falar sobre o Blessed Shield, um Shield que tá bem aqui atrás de mim Porém não dá pra dar Crystal Wand, ela tá embaixo da Crystal Wand, o Blessed Shield Bom galera, ele tem 40 de defesa, é o melhor Shield do jogo Porém ele tem um diferencial de todos os outros itens do jogo Literalmente, tem um diferencial de todos Por quê? É o seguinte, o Blessed Shield, além dele ser o Shield com mais defesa do jogo Só existe um dele no tibia Um galera, é isso mesmo que você ouviu, só existe um dele em todos os mundos do tibia galera E onde que ele tá agora? Ninguém sabe galera Ele começou pelo jogador Lightbringer, que vendeu por 130k, que na época era um valor fora do comum E depois ele foi passando, passando de mão em mão, em mão em mão Galera, e hoje em dia ninguém sabe onde tá Pelo que eu sei, pelo que eu li na internet O último jogador que foi visto foi o Leif Lugget Olson Invalor E eu queria mostrar pra vocês o Blessed Shield com o qual o jogador tá Nem que seja por trade galera, porém eu não tenho contato do char, do cara Eu não sei quem é que tá com o Shield Mas galera, eu acho que o Blessed Shield é um item que hoje em dia tá esquecido Mas por que que ele tá esquecido? Porque o tibia virou, como é que é, virou só rush, rush, você fica com o pau, o pau, o pau, o level O RPG, quase ninguém, literalmente quase ninguém você vê procurando pelo RPG do tibia galera E porém, quando você fala Blessed Shield pra alguém, acho que os novos jogadores talvez tenham alguns que não saibam o que é E tipo o que item é galera, mas pros antigos que você fala Blessed Shield, todo mundo sabe Todo mundo sabe qual é o Blessed Shield Porque não é Blessed Shield, é Blessed Shield galera, ele é melhor que o Grey, ele é melhor que todos Não tem um Shield que é melhor que ele, não tem Ele é o Shield com Com mais defesa galera Porém, ele é uma raridade Hoje, sei lá, eu vou estimar um preço aqui pra ele, porém se duvida ele vale muito mais que isso Ele deve tá valendo em média de 100kk, 300kk, é o chute que eu tô dando Porém, se duvidar ele vale mais porque só tem um dele no tibia E geralmente pra pessoal comprar o Blessed Shield Ela teria que dar transfer do item pro outro mundo, que já seria um pouquinho caro, já custaria mais que ela caça Você ainda tem que convencer o jogador, você tem que dar um preço Um preço, como é que é? Impossível de ser negado, porque só tem um dele no jogo E se for uma pessoa que se apegou ao item, vai ser muito difícil de tirar o item dela Beleza? Então galera, se você tem alguma informação sobre o Blessed Shield Deixa aí nos comentários onde é que ele tá, em qual mundo Se você souber o nome do char, me passa, porém tem que ser uma informação concreta Não adianta você falar, ah, tá com tal char Eu não vou ir atrás, porque senão é uma informação concreta, não vai confirmar Que realmente o Blessed Shield, sei lá, eu quero mostrar pra vocês Não, aqui já tá mostrando pra vocês Ele tá embaixo aqui da coroa, pra quem ainda não percebeu Embaixo da Crystal Wand E galera, é muito difícil de achar esse item Eu quero pelo menos achar ele Pra mostrar pra vocês É um... É um conteúdo muito old isso aqui Muito old school Old school pra quem não sabe, é muito das antigas E é isso galera Vou atrás do Blessed Shield agora pra mostrar Eu sei que eu não tenho dinheiro suficiente no ITB pra comprar Porque ele é muito caro Porém, eu vou tentar achar o player que tá com ele Se é que o player que tá com ele ainda joga, né Então galera, vai ser uma missão muito difícil Porém, deixa aí nos comentários o que você acha do Blessed Shield Se você queria ter Acho que qualquer pessoa queria ter o Blessed Shield, galera É nóis Valeu Se inscreve aí no canal, galera Deixa aí embaixo sua avaliação Se eu gostei Comenta aí alguma coisa sobre o Blessed Shield O que você achou Se você o conhecia, se você não conhecia Se você tem alguma história Se você tem alguma especulação Qualquer coisa, galera Mas é isso aí Essa foi a minha opinião Na verdade É a minha opinião Ah, e outra coisa Eu acho ele o Shield mais bonito Apesar dele parecer uma Uma arca de Noé Eu acho que parece Porém, é isso galera Muito obrigado pra quem assistiu Valeu Até o próximo vídeo E Fui! E aí E aí